É uma satisfação tê-lo em nosso estado, senhora que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do nosso Senado, senador Dario Berg, parabenizá-lo por ter trazido para o nosso estado, pequena área territorial, mas um grande produtor, gente trabalhadora, gente honesta, que aceita as tecnologias que são emanadas e por isso o nosso estado é um estado diferenciado. Deputado Colato, deputado Maldaner, deputado estadual Mauro Nadal, os companheiros, nosso secretário da Agricultura, deputado Marcio Sopelsa, o nosso superintendente federal da Agricultura, doutor Jaci Massi, eu vejo aqui os funcionários do Ministério, os produtores, representantes de cooperativas, funcionários da CIDASC, da IPAGRE, que fazem parte do sistema da Secretaria da Agricultura, eu vejo aqui um braço do nosso sistema de defesa sanitária animal, que é via sindicane, que seria o ICASA, tem contribuído. Nós temos uma preocupação com uma coisa de sistema de defesa. Foi bem colocado aqui. O Ministério sempre foi nosso parceiro nas questões. sentamos na mesa, analisamos as dificuldades, secretários da Agricultura que se passaram e continuam assim, e nós procuramos as soluções. Para a senhora ter uma ideia, senador e senador, nós cuidamos em Santa Catarina de divisas internacionais, barreiras, funcionários das CIDASC, ou seja, da Secretaria da Agricultura, nós estamos lá. E nós temos, em todos os nossos estados, divisa com o Paraná, divisa com a Argentina e divisa com o Rio Grande do Sul, 63 barreiras sanitárias que trabalham 24 horas ao dia. Fora, 300 e poucos médicos veterinários, 300 e poucos escritórios, tem o pessoal do ICASA que nos auxilia, a IPAGRE que também nos auxilia, o produtor rural, os prefeitos municipais que muitas das nossas instalações, órgão de defesa, estão dentro das prefeituras, da qual muitas vezes o secretário da Agricultura ou a secretaria fornece um veículo modesto e ele coloca um profissional à nossa disposição para fazer serviço de inspeção, já que nós temos 660 pequenas agroindústrias com serviço de inspeção estadual, tem mais 300 e poucos, até últimos dados, de serviço de inspeção municipal. Então, nós temos aqui em torno de mil pequenas agroindústrias que produzem com qualidade. Foi colocado bem aqui a questão defesa sanitária, é uma atividade continuada. você não pode fazer e depois parar. O Estado, quando o Ministério da Agricultura delegou para o Estado, ele delegou o que fazer, como fazer. O Estado é obrigado a seguir, obrigado ao modo de dizer, obrigado a seguir a legislação federal e seguir os programas nacionais do Ministério, porque é ele que nos representa fora do país. Ele é o órgão máximo de defesa do Estado, ele que é o certificador. Nós temos tido várias reuniões com o secretário, com o doutor Jacir, o ministério, inclusive a ministra, onde nós temos colocado. Nós não podemos é viver. Vai ter convênio esse ano? Não vai ter. Para vocês terem uma ideia, o nosso custo de defesa agropecuária são 240 milhões por ano. Só nessas 73 barreiristas, nós temos 380 e poucos barreiristas que trabalham 24 horas por dia. Então, vocês imaginam os nossos custos. Fora os nossos parceiros, que a gente não contabiliza, que seria orçamento de um veterinário, quanto é que o município nos cede, nos auxilia, quanto é que essa pessoa custa lá. Então, muito boa a propositura dessa coisa, que nós temos o seguinte, nós temos até uma sugestão que nós falamos para o secretário nacional Décio, que eu acho que o repasse teria que ser tipo um SUS, um SUS da agricultura. Que você, pela sua capacidade instalada do órgão de defesa do seu Estado, para não ter aquela solução de continuidade. Hoje tem, amanhã não tem. Pelas ações desenvolvidas, aquilo valeria um exemplo. Uma visita a uma propriedade valeria 30 reais, se faça um estudo. Cada atividade que você faz, num programa, você seria excelente. Isso evitaria o quê? Também. Desculpe se eu estou me alongando demais. Muitas vezes aí teve, só o Estado não faz nada sozinho, se os nossos vizinhos não fizerem, o Rio Grande do Sul não fizer, e o Paraná também não os auxiliar, não existe, em defesa sanitária animal, risco zero. Aí nós temos uma grande preocupação, essa questão dos repasses. Hoje o repasse é via feito, via convênio, e muitas vezes tem um órgão do governo, uma empresa do governo, que ela está, como a gente chama, com certidão positivada. Não é o caso do nosso Estado, esse nosso problema nós não temos. Mas, como disse, defesa é um conjunto. E, nessa forma, de fundo a fundo, como muitas vezes nós estamos precisando do repasse, isso evitaria, não teria descontinuidade nos trabalhos dos nossos técnicos, no sistema de defesa, e isso daria, garantiria aos produtores rurais. Nós somos um Estado também aqui, que os produtores estão aqui, aderiram à tecnologia, aderiram, foram conscientes no primeiro momento, que chegou o momento que nós diríamos parar de vacinar, fizemos a orgulho oficial, paramos de vacinar, 2 mil nós fomos reconhecidos pelo Ministério, nós queremos ampliar mercado, fomos, em 2007, a certificação livre e sem vacinação, da febre afistosa, e os mercados começaram a se abrir 4, 5 anos após, ou 3 a 4 anos após. E nós temos isso agora. Como disse bem o nosso secretário Sopelsa, para você chegar onde está para perder, é dois toques, é só nós relaxarmos. É só cada um não fazer a sua parte do processo. E eu acho que o agronegócio, que é a bandeira desse país, um dos maiores produtores de alimento do mundo, o maior produtor de alimento, acho que no Ministério da Agricultura deveria ser melhor reconhecido, inclusive os Estados, nessa questão do quinhão financeiro para a manutenção da defesa. Não pode ser um ministério que tenha, e não pode ser um Estado que está dependendo disso. Eu gostaria de agradecer, encerrando, senadora, nós somos um Estado que, quando um animal dá positivo para a brucellose ou tuberculose, nós indenizamos, tiramos a fonte de infecção da propriedade. Eu acho que é o único, se eu não me engano, que tem essa coisa. Nós, três Estados no país, nós fomos o primeiro. Deu brucellose no animal, deu positivo, faz, sacrifica, faz, se indeniza o produtor para ele acabar com a fonte de infecção ali para a gente manter o Estado sanitário. Parabéns mais uma vez. E eu gostaria que, agradecer aos produtores, agradecer a todos vocês, os parceiros nossos, e pedir. Defesa sanitária também você faz com o recurso que vocês têm. não só o financeiro, mas o recurso estrutural e funcional que você tem. Muito obrigado.